No ginásio da Neva, Sinuê escapou pela esquerda, tirou do goleiro e limpou o marcador para fazer o primeiro gol do Pato na temporada. Sinuê, camisa 10, Pato 1, Cascavel 0. O Cascavel empatou com Zequinha, que driblou o Cabreúva e bateu forte, 1x1. Depois, Gregory recebeu na direita e chutou para fazer o segundo do Pato, 2x1. Agora, Samuca deu belo passe para Sinuê. O pivô com faro de gol precisou de duas tentativas para fazer o terceiro do Pato, segundo de Sinuê no jogo, 3x1. O Cascavel não desistiu, Zequinha roubou a bola e Dieguinho chutou. Alê Falcone não segurou, 3x2. Ainda no primeiro tempo, Kevin conseguiu espaço para empatar, 3x3. Mas no segundo tempo, Sinuê encontrou Éder para fazer o quarto do Pato. O jogo festivo do Cascavel para apresentar o elenco terminou com vitória do Pato, 4x3. Ainda no sábado, o Pato confirmou oficialmente mais uma contratação, o fixo Rangel, de 31 anos. O atleta de seleção brasileira deve apresentar-se até o final desta semana.